Então, precisa dar exemplo. Por exemplo, arrasta. E você sabe que liderar é influenciar, né? Quando você influencia uma pessoa, aí você está liderando, não é mandando. Influenciar as pessoas para o bem. Isso, exatamente. Isso é liderança. A matriz de facultade, por exemplo, foi uma extraordinária líder, né? Porque ela influenciou, não com palavras, não com livro, não com código de conduta. Ela influenciou com exemplos. Esse é o segredo. Nós precisamos liderar pelo exemplo. E você? Você que é professor, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você está dando bom exemplo? Você que é aluno, você está dando bom exemplo? Você é motorista de ônibus, você é cobrador de ônibus, você está dando bom exemplo? Você, quando está falando da tua empresa para os teus vizinhos ou no barzinho tomando uma cervejinha, você está dando bom exemplo de que você é um funcionário exemplar, um colaborador exemplar? Você, quando fala do Brasil, quando você está naquela rodinha de amigo, o que se fala do Brasil? Você não está confundindo não política com nação, não? Você não está falando do Brasil como se todo mundo fosse corrupto, como se todo mundo fosse uma pessoa que não tem valor nenhum? Será que você não está ensinando para os teus colegas, para os teus amigos, para os teus filhos, que esse país não tem valor?